Meu nome é Júlio Vargoza. Eu sou administrador, me formei quando IPA, sou registrado no C.R.A. e tudo mais, é porque eu achei que é importante para valorizar a profissão. E eu resolvi fazer a categoria de empreendedor individual porque foi uma forma de compensar sem que tivesse custos. Porque o grande problema é que eu vejo para começar um trabalho, uma empresa, para quem quer ser empreendedor, quer ter o seu próprio negócio, às vezes é a questão do dinheiro, para financiar o negócio. E essa modalidade é muito boa para isso, porque tem como fazer, é sempre envolver com os custos. O próprio fato de abrir empresa, não ter o custo de abrir ela, como se fosse fazer uma microempresa, uma pequena empresa, enfim. Então foi mais por essa questão, a questão financeira, e, claro, para já ter o meu próprio negócio. Eu, as categorias que eu coloquei foram comércio de produtos de viagem, com o principal, eu botei comércio de consumar, comércio de esportivo e mais algumas coisas desse gênero. Eu até quero acrescentar hoje algumas coisinhas, mas o meu foco foi por isso que ficou de viagens, porque eu quero começar a usar produtos que não seriam bem de viagem, mas são as mateiras, os que valorizam a cultura gaúcha, sabe? Mateira, um porte-espeto, coisas desse gênero. Essa tinha que ser a principal atividade.